Sempre teu, eternamente teu Este amor é sempre o mesmo amor Longe, buscando de aflito em pensamento a te chamar Um perto querendo encontrar Nos olhos meus, meu olhar Tu não vês, porque não sabes ver Tu não crês, porque não queres crer Que Ele é teu, todo teu Para sempre teu No desejo que vive em mim Na saudade que não tem fim Tu não vês, porque não sabes ver Tu não crês, porque não queres crer Que Ele é teu, todo teu Para sempre teu No desejo que vive em mim Na saudade que não tem fim Que Ele é teu, todo teu Para sempre teu No desejo que vive em mim No desejo que vive em mim No desejo que vive em mim No desejo que vive em mim